Um dos programas que o Sebrae São Paulo oferece é o Inovo Olhar. Dentro dele está o Alimentação Fora do Lar. Inovo Olhar é um programa que foi criado pelo Sebrae de visitas técnicas a estabelecimentos que a gente considera como referência nesse segmento de alimentação fora do lar. A nossa curadora desse segmento criou esse roteiro pela Rua dos Pinheiros que a gente visita aproximadamente 21 estabelecimentos que tem alguma tendência, alguma novidade a ser mostrada para os nossos clientes. Então a gente vê muito essa parte das etnias aqui na Rua dos Pinheiros que é uma tendência. Realmente, uma viagem pela gastronomia mundial. A região é recheada de estabelecimentos no ramo da alimentação. Opções não faltam. Até um pedacinho da Alemanha está aqui. O Imbis é um tipo de lugar que é muito presente na Alemanha, na Suíça, na Áustria, que é um lugar de comida rápida, um lugar de comida simples, uma salsicha, uma sopa, uma salada, um sanduíche, um pretzel, que você come ou no local, ou em geral de pé, ou sai pela rua, para o metrô, comendo. É uma experiência muito do cotidiano na Alemanha. Eu que moro lá e aqui há 30 anos, para mim é uma coisa muito presente e que não tinha. E eu achava estranho não ter, sabe? Então às vezes você pensa, eu podia ficar reclamando de não ter, eu podia fazer alguma coisa a respeito. E aí a gente resolveu fazer alguma coisa a respeito criando o primeiro Imbis do Brasil, que é esse aqui e está super legal, está super funcionando. Assim como o Marcelo, eles também são proprietários de comércio de alimentação. Clientes do Sebrae, eles estão em busca de aprimorar e melhorar, claro, seus serviços. A ideia é sempre se atualizar, né? Ter uma nova visão do que a gente pode colocar no nosso negócio, progredir, despertar. A gente às vezes acha que não precisa, que isso não vai dar certo. E esses cursos e essa dinâmica, vamos dizer assim, de conhecer outros lugares, você vai vendo que é possível. É possível sim, é possível inovar, se atualizar. Antes de começar o negócio, eu já visitava muitos locais. Só que com o novo olhar, eu consigo visitar os locais e também conversar com os próprios proprietários, pessoal que trabalha como gerente, ter uma visão muito mais detalhada de outros negócios. Dá para ter um comparativo legal de o que está dando certo, o que está certo de fato, e o que pode melhorar. E aí dá para ter a visão de o que pode melhorar e já encontrar soluções para melhorar isso aí. Está sendo muito rico poder ver como outras pessoas que veem experiências fora do Brasil, como que elas importam isso para a gente aqui, né? E como que eles conseguiram ter esse negócio aí. A maioria está em torno de seis meses a um ano. Por mais que eles não tenham ainda atingindo ali o ponto, né? Realmente o ponto de equilíbrio e tal, mas eles conseguiram já ter uma clientela, conseguem passar todas as informações aí para a gente de como que o negócio deles cresceu, como que está se desenvolvendo. E para a gente é um aprendizado, né? É um dia de experiência e a gente pede para eles anotarem tudo que eles tiverem de ideias, tudo que eles virem no nosso roteiro de coisas boas e pontos de melhoria. E a gente conversa sobre isso no final, no último estabelecimento, a gente faz um fechamento com isso, trazendo essas ideias para eles, instigando eles a pensar o que eles vão colocar em prática no estabelecimento deles ou não. Para quem quiser conhecer o Inovo Olhar é fácil.